Gabriel Dias conversou com o futebolês e ele acredita que não terá facilidade no Santos, que vem cheio de reservas. Eu acho que o Santos é o Santos. O Santos tem um padrão de jogo com o Cuca, né? E independente de quem jogue, eles não vão mudar o padrão de jogo deles. Claro que pode mudar as características, né? De cada jogador, mas o padrão tático de jogo não vai mudar. Vemos o Santos, vem todo modificado, tem dois ou três titulares absolutos, mas esse time venceu o São Paulo. Venceu o São Paulo, você está perto de uma final de Libertadores, deve estar todo mundo louco para mostrar para o Cuca que pode ser uma opção para resolver o jogo da Libertadores. E nós tivemos um jogo bem interessante, aliás, os últimos jogos entre Santos e Fortaleza foram bons, né, Caio? Esse foi muito bom e foi o pior dos três. Por que tem aquele 3x3 maluco no primeiro turno da Vila, né? E tem o 2x1 para o Fortaleza aqui no Castelão, que eu já falei isso aí em vez. Não é que foi um bom jogo, foi um dos melhores jogos do Camargo Brasileiro de 2019. Era o Santos ali vice-líder do campeonato, o Fortaleza naquele sprint final fantástico. Dois treinadores que dominavam seus times, o Rogério de um lado, o São Paulo e o outro. Foi um jogo espetacular de lá. E vamos ver se a gente vai ter um jogo bom também. Eu acho que o Santos chega muito leve, por mais que ele queira pontuação. O momento do Santos, até porque ninguém, nem diretor, ninguém, não é só isso. E aí, amigão, bora correr aí. Ô, amiguinho, vocês não pagaram nada, nós estamos aqui cheios de problemas. Levamos esse time para a final da Libertadores, você quer buzinar no meu pé do ouvido? Os caras estão correndo por noção do peso da camisa, por respeito aos colegas, ao treinador. Que esse ano, o Cuca foi muito mais do que um treinador, mudando até muita forma de jogo dele. Aquele jogo, por exemplo, do Palmeiras, de muita bola aérea, de comporrensa de lateral dentro da área. Não existe tanto com esse time do Santos. Ele aproveitou muito as características do elenco dele e foi fazendo. Mas ele foi muito mais um gestor de relacionamento, porque tudo que a diretoria do Santos fez esse ano era para ter implodido. O Santos, desde atrasar salário, demitir o Jesualdo Ferreira do nada, a, por exemplo, tentar uma contratação absurda do Robinho. Aí a gente está vendo imagens do Santos, né? O Santos que treinou em Poragabuçu. Aí lá no... Vai aparecer um aí que se sente bem em casa, né? Não, tem o Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan se sente aí, ó. Ele aí. Se sente em casa, né? Criado aí nas divisões de base do Ceará, está de volta ao clube mais dessa vez. E o treino do Santos foi lá em Poragabuçu mesmo, né? Não foi lá no Setem, não. A gente está vendo aí as imagens do Santos.